Olá pessoal, tudo bem? Se você clicou nesse vídeo, quer informações sobre o Mencaps, quer saber se ele realmente ajuda a engravidar, se ele faz um tratamento aí de fertilidade, ajudando a realizar o seu sonho de ser mãe ou pai, me acompanhe até o final desse vídeo, tá? Que eu vou estar te explicando tudo sobre o Mencaps. E eu também quero dar uma dica e um alerta muito importante pra vocês, pra vocês não caírem em golpe, não comprarem produto falso, tá? Eu quero ajudar aí todo mundo que assistiu esse vídeo. E eu peço pra vocês que se esse vídeo te ajudar em alguma coisa, você curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? Porque isso ajuda esse vídeo chegar a mais pessoas e mais pessoas descobrirem a verdade sobre o Mencaps aqui na internet, tá? Bom pessoal, primeiramente eu já quero falar pra vocês a dica, tá? Que qualquer coisa que você for comprar na internet, compre sempre pelo site oficial, porque tá tendo muita pirataria, muito produto falsificado, principalmente o Mencaps, tá tendo muitas pessoas agindo de má fé, e vendendo produto falso em americanas, OLX, sites paralelos, tá? Lá no site oficial mesmo, tá bem descrito que a venda do produto original é só feita por lá, eles não têm nenhum representante, tá? É só o fabricante que pode estar vendendo o produto. Então, se você não sabe qual é o site oficial, eu vou estar deixando pra vocês aqui na descrição desse vídeo, tá? Pra que vocês comprem com segurança, com garantia, o produto é aprovado pelo Anvisa e vocês não tenham nenhum problema, tá? Outra dica muito importante, Sempre compre por guia anônima, ou aba privada, ou guia privada, tá? Não, depende do seu celular ou do seu computador, o nome às vezes muda, mas é a mesma coisa. Como que você vai fazer? Esse link que tá na descrição, você clica, ele vai abrir no seu navegador, lá em cima no endereço, que é onde você digita o site, você vai copiar todo aquele endereço do site, Aí na aba anônima que você abriu, você cola lá e você faz a compra por essa aba, tá? Por quê? Porque dessa forma não tem como nenhum dado seu ficar salvo. Ela não armazena nenhum dado, essa aba. Então, não tem como você cair no golpe do falso boleto, que você paga o boleto, acha que tá indo pra empresa, mas tá indo pra conta dos hackers, né? Dos criminosos. Não tem como eles clonarem seu cartão, não tem como você receber produto falsificado ou ter os seus dados roubados, tá? Eu descobri isso porque eu caí nesse golpe, fiz uma compra pela internet e eles clonaram meu cartão. Quando eu fui ver, o meu cartão tava cheio de transação feita, tá? Então, é muito perigoso. Depois disso que eu descobri isso, eu só faço compra sim e é por isso que eu tô dando essa dica pra vocês, tá? Bom, pessoal, sobre o Main Caps, ele realmente funciona muito, tá? Ele ajuda mulheres com ovário policístico, com problemas nas trompas, problemas no útero, problemas de mulheres que não conseguem fecundar o embrião, né? Que ele não vinga, que tem abortos espontâneos. Então, o Main Caps ajuda tudo isso, tá? Quais são os principais ingredientes dele? Extrato de Uxipsu, extrato de unha de gato e maca peruana, tá? É tudo ingrediente natural e ele age no corpo da mulher fazendo uma limpeza e retira toda e qualquer inflamação que você tiver, eliminando cisto no ovário, eliminando problemas no útero, que às vezes tá inflamado e você não consegue fecundar o embrião. Então, ele ajuda muito. E a maca peruana aumenta também a fertilidade da mulher, tá? Às vezes você tá com problema hormonal e não consegue engravidar por causa disso. O Main Caps, ele age colocando tudo isso em ordem e aí você consegue engravidar, tá? Uma dica também muito importante. Se você tomar com seu esposo, aumenta muito mais as chances dos dois tomando. Mas ele não pode tomar o Main Caps. Lá no site tem o Dead Caps, tá? Você pode, inclusive, comprar o kit, que é o que ele precisa tomar, porque é próprio pro homem, pra regular os hormônios e os espermatozoides do homem, tá? Os dois tomando junto aumenta muito mais a chance, tá bom? E vocês precisam tomar como? Uma vez ao dia, você vai escolher um horário, é indicado ou assim que acordar ou antes de dormir. As duas cápsulas de uma vez, tá bom? E é indicado seis meses de tratamento, porque esses problemas, pessoal, são algo que é um pouco mais difícil de ser tratado. Então, não é com uma cartela só que vocês vão conseguir ver resultado, tá? Claro que existem muitas pessoas que conseguem antes, mas o indicado mesmo é seis meses pra você conseguir aí realizar o seu sonho de ser mamãe ou papai, tá bom? Eu espero, pessoal, que esse vídeo aqui tenha ajudado vocês. Se ficou qualquer dúvida, pode estar deixando nos comentários que eu respondo a todos, tá? E obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.